Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Liga Jim E é o seguinte, desafio aí de visitar um morcego Na real é dançar na frente dele, uma cadeira gigante e uma piscina acima do chão Primeira localização, vocês vão conseguir encontrar aqui nas colinas assombrosas Colinas assombradas, porra produção É, é bem aqui ó Vocês vão ver aqui, vai ter essa paradinha aqui Já vai ter um morcegão aqui nessa estota Vai lá, faz uma dancinha e foi Bora pro próximo A princípio é essa aqui, tá ligado? Essa aqui irmãos Que fica aqui em cima do cubo Por exemplo, neste momento Ela tá aqui Mas é bem simples você conseguir encontrar ela É só você ver esse buraco Meio amarronzado aqui com uma casa em cima Que você vai conseguir encontrar Cai aqui, faz a dancinha e vamos que vamos Se não for aqui, mil perdões Mas é aqui sim rapaziada Olha que coincidência Olha que coincidência A cadeira gigante tá bem aqui embaixo Então basicamente eu só desci e vim pra cá E já consegui encontrar a cadeira gigante Mas caso o cubo já não esteja mais aqui Eu vou mostrar a localização Fica exatamente aqui galera Próximo ao pico polar E essa montanha aqui Com esse trequinho vermelho Estação aqui Que eu chamo de estação vermelha Fechou? Isso não é o nome Mas enfim Vem, faz a dança E foi galera Basicamente é isso Espero que tenha te ajudado Tamo aí rumo a das casas Se você quiser ver os próximos vídeos Se inscreve aí rapaziada Pelo amor de Deus Cheio de conta Não tem não mais Na moral Vocês querem ver aí Com todo respeito Que dá uma ajuda monstra Então valeu Falou E até a próxima rapaziada E até a próxima rapaziada